Pai Pai, magoa meu coração Me deixa na solidão E fala mal de mim Será que esqueceu os beijos meus E também todo sabor No gosto da minha pele Das loucuras de amor Pai, diz que me esqueceu Que seu amor não sou eu Que não gosta mais de mim Pai, magoa meu coração Me deixa na solidão E fala mal de mim De mim A saudade é uma faca E entre a fé e marca O meu coração É rio que morre Pai, diz que me esqueceu Que seu amor não sou eu Que não gosta mais de mim Pai, magoa meu coração Me deixa na solidão E fala mal de mim Pai, magoa meu coração Me deixa na solidão E deixa na solidão E fala mal de mim De mim De mim De mim De mim E fala mal de mim De mim De mim De mim De mim E fala mal de mim De mim De mim Legenda Adriana Zanotto